Olá pessoal, hoje eu vou fazer aqui um macarrão de linguiça toscana de forno delicioso. Aqui eu tenho duas batatinhas médias que eu cozinhei só com água e macetei ela, amassei. Aqui eu tenho uma latinha de creme de leite, vamos pôr aqui. E nós vamos misturar isso aqui. Você pode bater no liquidificador também. Vamos homogenizar bem, para ficar bem cremosinho. Então, eu misturei bem aqui, nós vamos colocar uma pitadinha de sal. Se você tiver requeijão, pode pôr, eu vou pôr, porque eu não tenho. E agora nós vamos começar a montar o nosso prato. Então, aqui eu tenho um refratário e eu fiz um molho aqui com linguiça toscana. Aqui tem quatro gomos de linguiça toscana, que eu tirei ela da pelinha dela, né? E refoguei com meia cebola, meio caldo de carne, tá? Porque a linguiça aqui já tem o seu próprio sal, né? E um sachêzinho de molho pronto. Tá? Aí o molho vocês fazem do gosto de vocês, os temperinhos, tá bom? E aí... Ah, tá. Agora nós vamos colocar aqui no fundo um pouquinho desse molho delicioso. E aqui eu tenho macarrão parafuso, que eu já cozinhei, vocês cozinham aí do jeito que vocês são acostumados a fazer. Deixa ele al dente. Ah, lembrando que o forno já está pré-aquecido a 200 graus. Aí nós vamos colocar aqui nosso macarrãozinho. Então, agora nós vamos colocar agora o nosso molho aqui por cima. Então, já coloquei o molho aqui. E agora nós vamos colocar um pouco de mussarela. Aqui eu tenho 200 gramas de mussarela ralada. Vou pôr aqui um pouquinho por cima. Só um pouquinho. E agora nós vamos colocar o molho branco. Então, agora nós já colocamos o nosso molho. Agora nós vamos cobrir com mussarela. Todo o nosso pratinho. Vamos colocar também por cima aqui, parmesão ralado. Se vocês gostarem, vou pôr só um pouquinho, porque aqui, né, já viu. Agora eu vou levar no forno. Vou deixar de 20 a 25 minutos. Aí depois eu volto mostrando pra vocês quanto tempo que ele ficou no forno lá, certinho, ok? Até já. Voltei, pessoal, com o nosso macarrão já pronto. Macarrão de forno de linguiça toscana. E agora eu vou servir vocês. Eita, caiu. Hum, que delícia. Os queijinhos estão derretendo. Olha, que maravilha. Macarrão de forno com linguiça toscana. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha. Se você gostou, dá um joinha. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no meu canal, pessoal. Até a próxima receita. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.